Na avenida Jerônimo Heráquio e depois vir à esquerda na avenida Jerônimo Heráquio. Vir à esquerda na avenida Jerônimo Heráquio. Vir à esquerda na avenida Jerônimo Heráquio 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 Em 400 metros, continue em frente na Avenida Lupa. 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 14 Dura de Acosta Lupa. Em 200 metros, Vila à esquerda da Praça Comendador Pescarna, O motor José Cordeiro. O motor José Cordeiro.